Olá meus amigos aqui estamos para mais um vídeo hoje com essa moeda do nickel five cents 2004 e 2005 Jefferson então aqui nós vamos ver né que aqui nós temos dois tipos de medalha né com a mesma anverso né o efígie o Jefferson virar para a esquerda né no caso para a nossa esquerda para a direita dele e com essa moeda né Louisiana é por Charles fala sobre a compra de Louisiana e eu não conheço a história toda né mas isso aqui parece é five cent né é peixe medal medalha da paz já fiz aqui embaixo traduziu medalha da paz esse vem fazendo a paz provavelmente entre o esporte e o trabalho né uma coisa assim depois nós temos aqui o Lewis e Clark que é outro five cents né com o barco de quilha né aqui o Bolt a moeda de Estados Unidos da América five cents então essa aqui é uma 2004 essa aqui é de 2005 também é o Jefferson virado aqui para direita né Liberty 2005 e no reverso nós temos aqui nós temos aqui o American bison ou bisonte americano e o oceano viu é envio ou seja oceano à vista né pensa nos exploradores né nos tem pessoal que saia de caravana né pioneiros né tem até uma série de americana sobre os pioneiros né que atravessaram o continente chegaram até o mar então aqui está né vamos ver vamos ver tem uma moeda dessa aqui que ela vale bastante tá bastante e ela nem é de prata nós vamos dar uma olhadinha aqui eu vou mostrar o bisonte o bison e as outras agora provavelmente o o que o bison é um barco de quilha e aí a moedinha ela gira assim né a moedinha ela gira assim né a moedinha ela gira igual real assim para baixo né a frente para trás tanto faz esse é o bisonte e depois nós vamos ver as outras coisas e agora provavelmente o que o bison é um barco de quilha porque provavelmente ele usava aquelas coisas chata né e aí estava o que o bison é um barco muito bonita brilha muito mas essas aí não são um profita é só um bison está aqui é uma da circulação comum é esse aí acho que é mesmo que eu vou ter de volta aí é ficou melhor assim a imagem coloquei de volta e agora é a outra né é a outra então tá tá em seguida nós temos então as proof strike que é proof prova para circulação tipo prova para circulação é uma moeda feita né espelhada mas ela é de cuproníquel né cuproníquel com com cobre por dentro né você já sabe desse tipo de moeda aqui ela é uma chapa de cobre folheada dos dois lados com esse material que fica brilhante porque é feito tipo prova né aqui por proof então aqui estão elas eu vou dar o valor dela então a comum a comum a casa que a gente viu primeiro dessas aqui elas estão na base de 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 sete a dez reais a circulada e a não circulada de 15 a 22 isso é bem caro tá porque que essa moeda de valor tão pequeno custa tão caro porque foi lá dificuldade de achar essas moedas aqui elas são você não vê elas flor de cunho lá é muito difícil é circulando na rua tem de monte né inclusive eu vou fazer um outro vídeo vou mostrar como é que é tratado as moedas lá nos estados unidos tem vídeo tem tudo aqui mostrando eu vou deixar para mostrar quando fizer a próxima de um centavo porque é de um centavo eles jogam fora de montão dessa aqui também né e depois tem a ss essa aqui então elas estão essa aqui o bot e a oceano envio essas três elas estão na base de noventa a cem reais tá aqui claro né e essa do bison tá de 100 a 120 essa aqui é cara tá cara difícil de achar né não é nem por causa de tanto da quantidade né ela tem uma quantidade razoável mas eu não sei porque talvez o pessoal ficou com ela porque por causa que isso aqui é um produto americano né e o pessoal gosta de guardar né igual nossos mascotes né as outras moedinhas parece que foram feitas tudo a mesma quantidade mas os mascotes o pessoal guardou mais então ele some mais consequentemente fica mais caro assim né então é isso aí e se você não entendeu dá uma voltadinha no vídeo aí assiste de novo né e não esquece de dar o like curtir compartilhar vamos ajudar o canal crescer aí beleza um abração a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí